Procurador-Geral da República José da Costa Simenez informa que o projeto de atos da Rádio Ressentolo no Ministério Público, que é a investigação e a bala legal no bala e a termo contrato também no governo, que é a obrigação a atos da Rádio Ressentolo, que é o projeto de atos da Rádio Ressentolo. 145 projetos de bala, a minha área analisa, bala, e a contrato, bala e a contrato. Baralá e a contrato, projeto se dá a calo. Quando o projeto se dá a calo, contrato a lei-ah, lei-ah de verba parte será do escala. Se dá a calo normal, se dá a contrato a lei-ah, mas para que não há problema, se dá a contrato a lei-ah, serviço hálido, maybe, por exemplo, monta de hálido, monta de bá, monta de bá, lúdus e isso, então, bá tiramos a lei-ah. Agora, todos os projetos são baixados, mas eles são baixados, agora é o pagamento para todos os projetos. O contrato é o Estado. Qualquer Estado do mundo cumpre o dever para o contrato. O contrato é o contrato. O Estado é a obrigação. O Estado é o contrato. O funcionário é o contrato. O funcionário é o contrato. O contrato é o contrato e o depósito é o dinheiro para todos os projetos. O projeto do Sirene inicia o governo anterior, onde autoriza a reconstrução da estrada, ponte, drainaz, no selotan. O seu total número, né? O governo foi enralou o pagamento para o projeto Hamutuk-Sianuluresin. Querido Santos, Tito Livio, Zemen.